Bom, o primeiro passo para que nós possamos construir o nosso vídeo no Powtoon é criar uma conta no Powtoon. Mas antes de criar uma conta no Powtoon, você deve ter uma conta e por uma opção que nós vamos falar depois, essa conta deve ser uma conta no Gmail. Então, vamos começar. Preparado? Vamos começar então com a nossa aula. Created using Powtoon.